E hoje a gente esquece que os veículos de comunicação em cima do que você está dizendo Mudou totalmente a dinâmica Quando eu vou para essas palestras Ah, mas o mercado está muito ruim Não, meu amor, o mercado não está ruim O mercado está diferente E expandiu, se você tiver visão Exatamente Não se pode abrir a chave, a porta da modernidade Não se pode abrir a porta da pós-modernidade com a chave da modernidade Isabela Domingos, professora acadêmica, me disse isso em uma aula E é fato Como é, repete aí Não se pode abrir a porta da pós-modernidade com a chave da modernidade Você tem que usar a chave da pós-modernidade Então, como é que esse mundo novo se apresenta? Com tantas, por isso que eu digo, gente O jornalismo não morreu, o rádio não morreu, a TV não morreu Está tudo vivo, está modificado Agora, se você não estudou, se você não se aprimorou Se você não acompanhou a mudança Você vai ficar para trás e vai se sentir deslocado Aquilo que David disse Então é isso, sabe? É esse time Eu tenho uma amiga que chegou para mim e disse assim Meu Deus, meu filho, eu preciso que você converse com meu filho Eu disse, tá bom, eu vou conversar com seu filho Não conheço ele não, mas eu vou conversar Porque ele se formou, trabalhou em mercado No mercado, no veículo tradicional durante alguns anos E foi desligado E ele não sabe o que fazer Eu disse, ele não sabe o que fazer Menina, tem tanta coisa para ele fazer Tanta possibilidade Agora, é preciso você tirar da sua cabecinha Essa chavezinha, essa caixinha de que Ah, eu só vou ser feliz quando eu estiver na Rádio Hits Eu só vou ser feliz quando eu estiver na TVX Y, não, gente O mundo não se reduz mais a isso Eu só vou ser feliz quando eu estiver na TVX